José Bedeu, o pobre de esquerda, está revoltadíssimo com o péssimo uso da música de Benito de Paula. Veja. Ah, e é guarrote, oxe. Ah, como é isso, rapaz? Ah, pois eu tava em minha casa, eu tava sentado na sala assistindo minha televisão. Porque eu comprei uma televisão grande, agora comprei grande, bem grande. A baiana ficava enchendo minha paciência. Ah, Zé Bedeu, a televisão nossa é pequena, só tem 36 polegadas, a do vizinho tem 42. Parece que é pobre. Aí me aborreci, comprei uma de 46 polegadas. Ela falou, é pequena ainda. Me aborreci de ver e comprei uma de 150 polegadas, não cabia nem na parede da sala. Eu derrubei a parede da sala do vizinho e entrei com a televisão pela casa dele a dele. Agora nós dividimos a televisão nas duas casas. Então eu tava sentado assistindo minha TV digital, que o homem avisou tanto. Que o homem avisou. Olha, dia 25 o mundo vai acabar, quem não tiver conversor, não vai ter TV digital, não vai ter mais homem pra nada, vai acabar, vai perder todos os direitos. Porque você é um direito seu ter a TV digital. Ele falou isso, ele falou que era direito ter a TV digital. Eu falei, vou sair, vou comprar logo. Esse diabo, esse conversor. Comprei o conversor da TV digital, que agora é um direito nosso. Você não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito à segurança, não tem direito a transporte, não tem direito a porra nenhuma, mas a TV digital é direito, seria, tem direito. Ah, pois então você tava sentado assim, assistindo, assim, esperando a gazeta, né, passar o telejornal. Aí tava lá, assistindo esse bongagem que passa, tava vendo um galeguinho cantando tal de sertanejo universitário. Olha, eu nunca vi isso na minha vida, pois então, sertanejo universitário. No meu tempo de sertão só tinha sertanejo, não tinha negócio de sertanejo universitário. Isso é invenção de Lula. Lula depois criou essas universitárias todas pelo sertão, agora tem sertanejo universitário. Mas após então eu tava vendo o galeguinho cantando esses sertanejos universitários. Tava ali enrolando esse garrinho de paia. Aí começou o telejornal, começou a gazeta, passou a gazeta, de repente me aparece na tela um sujeito balofo. Era banha pura, aquilo parecia um capado, esses leitões que a gente capa pra fazer torresmo. Mas pelo tipo, a cabeça dele parecia um porco espinho. O sujeito cantando tudo, está no seu lugar. Ele era muito engraçadinho, muito gracioso, um chibungão daquele, uma coisa horrorosa daquilo. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Falei, mas o que é isso? Isso é pornografia. Isso não pode passar nesse horário, as crianças não podem ver isso, não. Onde é que tá esse tal de mebelê? Chama o mebelê pra proibir isso. Pelo amor de Deus, o que é isso? O homem cantando tudo está no seu lugar, graças a Deus. Ele se achava, tá no lugar de quê? Eu perguntava pra ele na tela, no meu vídeo. O que é que tá no seu lugar? Só se você enfia alguma coisa no fiofó, aí tá no seu lugar, realmente. Aí, debochando, debochando do povo brasileiro. Aquilo era um deboche. O homem, nem pra torresmo serve. Aquela banha toda, se você jogar na frigideira, faz um torresmo de péssima qualidade. Serve pra nada. Fiquei escandalizado com aquela porcaria. E ele achando-se muito engraçado, muito divertido. Eu falei, ô baiana, aquilo me revoltou tanto. Eu falei pra ele, eu vou à Brasília, eu vou. Eu vou à Brasília me queixar com o imperador. Ela falou, não vá não. Por que é que eu não vou? Você vai de que? Você vai montar na minha ego e eu vou pra Brasília. Ela falou, vá de Uber, vá de Uber. Ele é que porra é Uber, me deixa em paz. Não vou nem de avião, nem de Uber, nem de porra nenhuma. Eu vou na minha ego, vou à Brasília. Falar com o imperador. Ela falou, você vai chegar lá. Ela falou pra mim. Mulher tem essas coisas, ela ajuda muita gente a pensar com paciência. Você vai chegar lá, o imperador não vai poder me atender. Por que ele não vai me atender? Porque ele tá doentado. Ele tá doendo. O que é que ele tem? Deu bicheira no rabo. Aquele homem, pra doença dele, é bicheira no rabo. Deu bicheira no rabo. Ele não pode nem coçar, porque ele fica duro assim, parado em pé. Oh, gente. Uma coisa dessa é uma pouca vergonha. Tem que tirar essa pornografia do ar. Tudo está. Ainda bem que o Benito de Paula, eu gosto muito do Benito de Paula. Gosto dele. Desde meus tempos de... Imperador. Que eu gostava de ouvir o Benito de Paula. Eu sou baiana. Troca de canal, baiana. Muda de canal. Não adiantou. Porra nenhuma. Tudo quanto é lugar, só passar aquele homem cantando. Então, diz, tá no seu lugar. Eu acho que ele pensa que é engraçado aquele corno. Homem e qua. Mas deixa estar. Um dia a gente vai à forra. Aliás, já estamos indo. É comigo mesmo. Ô, baiana. Faz é tempo que eu não corto a orelha de um filho de uma égua. Olha. Você gostou desse vídeo? Então preserve suas orelhas. Dê like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.